Fala pessoal, tudo bem? Galera, prazer, Rodrigo Padilha, eu sou professor de Direito Constitucional e tô no Direito há mais ou menos uns 20 anos e conheço o Rodrigo Menezes há mais ou menos uns 13 anos e já trabalhamos muito juntos, nós já fomos colegas dividindo turma, nós já fomos amigos, ele dono do curso, eu trabalhei no curso dele, eu já fui dono de curso e ele trabalhou no meu curso, enfim, então nós temos uma relação de parceria no Direito Constitucional há muito tempo, motivo pelo qual, inclusive, eu chamei ele pra poder participar da minha turma de segunda fase de Direito Constitucional da OAB, por quê? O Rodrigo é um dos professores mais didáticos que eu conheço, a didática dele é difícil de ser encontrada. Direito Constitucional, eu posso falar de carteirinha, né, porque eu sou professor há muitos anos dessa matéria, é uma matéria que precisa de um professor didático, precisa de um professor que fale a sua língua de uma forma muito simples e que vá direto ao ponto, que não seja prolixo e o Rodrigo Menezes é o cara certo pra te encaminhar, pra orientar você nos concursos sobre Direito Constitucional. Então, fica o meu carinho pelo professor Rodrigo Menezes, enfim, meu agradecimento pela parceria de tantos anos e dizer que vocês estão em ótimas mãos, tá bom? Valeu, galera! Vejo vocês por aí!